Maravilha! Vamos comparar então os dois do Coliseu Extreme Fight! E aqui vamos nós! Vale ressaltar também que o Coliseu tá dando uma premiação de o dobro da bolsa. A bolsa por subir pra lutar vai ser dobrada pro atleta mais profissional do evento. Marcou ali o golpe agora, Cristiano. Desculpa eu te interromper, mas... Marcou legal! E o Diacis já cai por cima. Ih, olha o triângulo, né? Conseguiu o escapulê. Rapidinho conseguiu o escapulê. Escalando ali. Eu acho que o Diacis tem uma grande vantagem aí no chão. Então eu acho que ele deveria continuar trabalhando em cima no grande empalda aí e tentar uma finalização. É, o interessante pro Marc nadador é a luta em pé, porque ele é o oriundo do Mai Tai, e o Diacis e do Jiu Jitsu. Então é um duelo de estilos aí. E olha só a gente vendo aí de pertinho agora, né? A agonia. Conseguiu o escapulê. Ele vai ainda tentando inativar o braço direito. O braço esquerdo tá indo, tá progredindo pra se encaixar. Vem a torção do pescoço. Estrangulamento em andamento, está tudo acabado! Francisco de Assis é o novo campeão dos pesos galos do Coliseu Extreme Fight. Por finalização, ele vence a luta no segundo assalto. E você acompanha no replay. Pela finalização, ele encaixou. Aí a hora que ele abraçou mão com mão, foi um forte abraço para o máquina da dor, Cristiano Martins. E ele agora recebe das mãos do presidente do Coliseu Extreme Fight, Mário Lobo, o cinturão desta categoria.